Essa dica é para você que não consegue dar um passo na corrida de rua, então primeira dica, comece com caminhadas, faça caminhadas aí duas vezes a três vezes por semana, caminhando aí 30 minutos, depois você aumenta para 35 minutos, depois você aumenta para 40 minutinhos, ok? Completou 40 minutos caminhando, você vai dividir seu treino em três partes, primeira parte 10 minutos caminhando e a terceira e última parte 10 minutos caminhando também, a parte do meio são os 20 minutos, você vai fazer o seguinte, vai correr um minutinho, uma velocidade confortável, deu um minuto, olhou no relógio, vai caminhar quatro minutos, deu os quatro minutos, corre um minuto, vai fazer isso até completar aí os 20 minutos, Segundo dia, ao invés de você correr um minuto, você vai correr dois minutos e vai caminhar três, terceiro dia, lembrando que são alternados, vai correr dois, caminhar três,